Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente vai dar início aqui à nossa discussão. E, primeiramente, dizer que esse encontro, a ideia dessa atividade, é que a gente consiga debater qual a perspectiva da Frente Nacional, da Frente de Drogas e Direitos Humanos, as políticas públicas voltadas à questão de álcool e outras drogas. A Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, ela foi constituída em fevereiro de 2012. E, desde sua constituição até agora, a Frente compõe 46 entidades espalhadas por todo o Brasil e vem desenvolvendo uma série de reuniões em alguns estados. Então, nós já tivemos três reuniões com todas essas entidades, sendo ela a primeira em Brasília, a segunda em São Paulo e a terceira em Minas. A próxima reunião da Frente está marcada aqui em Brasília novamente. E, com isso, a Frente Nacional tirou uma série de calendários para que esse ano pudesse fazer o debate especificamente sobre a questão das políticas públicas envolvendo a questão de álcool e outras drogas. Hoje, com nós, nós temos alguns convidados para fazer esse debate, ou pelo menos para suscitar o debate, e as pessoas que estiverem acompanhando pelo site do Conselho Federal de Psicologia possam encaminhar suas perguntas e tentar fazer desse debate um debate tranquilo, um debate sem muita rigidez nas conversas, mas que a gente consiga interagir, enfim, trocar, ser um momento de troca de experiências aqui. Então, eu gostaria de apresentar as pessoas que compõem a mesa hoje aqui e vamos começar. Então, nós temos, representando a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, o Anderson Lopes Miranda. O Anderson, ele é coordenador do Movimento Nacional da População de Rua e membro da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos. Lembrando que o Movimento Nacional da População de Rua é uma das entidades que compõem a Frente Nacional. Nós temos conosco aqui também a Ingrid Pereira Quintão. A Ingrid é psicóloga, é pós-graduada em docência e gestão no ensino superior, pós-graduada em psicologia jurídica e diretora do Departamento de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública aqui do DF, aqui do Distrito Federal, que também está aqui para ajudar a gente nesse debate, nessa conversa. Temos aqui também o senhor Aldo Zaiden, ele é psicólogo e psicanalista, é mestre em ciências sociais, assessor de coordenação da saúde mental e álcool e outras drogas do Ministério da Saúde e membro do Comitê Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Saúde. Também é conselheiro do Conselho Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, da CONAD. Com isso, a gente dá início, eu acho que é o nosso debate, a nossa apresentação, acho que é a nossa reflexão e esperamos aí o máximo a participação de todos vocês que, nos vários pontos, nos vários estados, estão acompanhando esse debate. De início é isso, eu vou passar a palavra agora para o representante da frente, que é o Anderson Lopes Miranda, e a gente dá continuidade. Vamos, Anderson. Boa tarde a todos que nos estão assistindo pela internet. Eu acho que essa frente, ela foi criada pelo sentido que se fala hoje da questão do crack, a epidemia crack e não do olhar. E aí estados começaram a tratar essa população como caso de polícia, espancamentos, violências. Então, é uma frente que queremos sim, diálogo nas três esferas federais, federativa, estados e municípios, de dialogar de fato com o posicionamento contra as comunidades terapêuticas hoje. Que sim, que o SUS de fato, por mais que seja na carência, tem que de fato criar uma política includente e que possa atender essa demanda hoje do sistema. Eu queria, nesse começo, nós criamos dois documentos da frente e que vai trazer bem claro para a questão do debate. Primeiro, uma carta de apresentação. Quem somos e como pensamos em criar essa frente. A carta de apresentação da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, em 2010, consolidou nas práticas do governo federal a ideia em torno de que a questão das drogas precisa atenção especial. Um dos primeiros atos do governo Dilma foi a mudança de gestão da Secretaria Nacional sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional para o Ministério da Justiça. seguiu com o plano de enfrentamento ao CRAC e uma ampla campanha de combate às drogas. Criada em 2012, 1º de fevereiro de 2012, a Frente Nacional de Direitos Humanos, o nome também é muito grande, Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, pela cidadania, dignidade e direitos humanos na política sobre drogas. Nós queremos, sim, quanto entidade, sociedade, discutir essa política que o governo federal vem criando, mas sem a participação das entidades, sociedade. Então, nós queremos, sim, discutir com a presidenta, discutir com os ministérios, discutir com os estados, discutir com os municípios. E aí tem como objetivo de lutar por uma política pública de drogas, baseada nos direitos humanos, no respeito aos princípios do SUS e as diretrizes da 4ª Conferência de Saúde Mental Intersetorial e da 14ª Conferência de Saúde. A Frente defende uma política de segurança pública baseada na perspectiva de garantia de direitos e não da repressão policial, das ações higienizadoras e criminalizadoras da pobreza. Nós posicionamos contra a atual política proibicionista de drogas e assumimos o princípio da luta antimanicomial e da redução de danos no acolhimento e no tratamento dos usuários abusivos de droga. Então, para fortalecer esse coletivo de entidades, estamos convidando organizações e instituições que sejam ligadas à luta pelos direitos humanos da criança e do adolescente, da população em situação de rua, em situação de rua, habitação, a saúde pública, ao trabalho decente e a todos os trabalhadores e usuários que estão vivendo cotidianamente os desafios destacados para participar desta importante frente. Não é uma frente parlamentar, é uma frente de entidades com uma ação. Então, entidades, conselhos, onde hoje nós temos dois conselhos nacionais compondo essa frente e outros movimentos e entidades nacionais que representam mais. E quem quiser fazer parte dessa frente e entidades, entre em contato. Mais para frente, no e-mail, fnddhbrasil.com. Então, esse é um dos documentos que nós, enquanto entidades, 46 entidades na frente, fizemos. E há outro documento também, é os princípios para compor essa frente. Nós também temos alguns princípios e primazias. É claro que não dá aqui. Então, a gente é defender o pacto voluntário por adesão de entidades ao movimento da sociedade civil para a finalidade de organizar o debate, contribuir à estratégia de luta em prol das políticas públicas sobre drogas baseadas na dignidade e direitos humanos. Defender o Estado laico. Isso é importante para a nossa frente. que todas as entidades espíritas, católicas, evangélicas, abandonem um pouco isso na questão do tratamento e venha, de fato, discutir que o Estado é laico. Que o Estado não pode ter pai nosso para poder fazer esse tratamento. Não é verdade? E como tem acontecido muito. Defender a consolidação da ampliação do SUS, dos SUAS e de todas as políticas públicas com participação popular e de respeito a decisões das conferências. Denunciar as ações conservadoras, policialescas, higienistas e criminalizadoras contra as populações fragilizadas. E hoje nós sabemos. A maior população hoje é que está nessa situação, em situação de rua, ou vulneráveis, nem em outros lugares. Então, é importante que haja uma política intersetorial. Por isso que a gente fala do SUS e do SUAS em consonância, trabalhando conjuntamente para que haja, de fato, a intersetorialidade e outros programas. Defender a política de segurança pública em uma perspectiva de garantia de direitos e não da repressão policial. Nós sabemos e que, de fato, aconteceu na cidade de São Paulo, lá, na luz da cidade de São Paulo, aquela ação truculenta, com a polícia militar, com ações de guardas municipais, comandada pelo Estado e pelo município, que repercutiu em outros Estados. Goiás, Santa Catarina, fizeram a mesma ação do que o Estado de São Paulo, na luz, fez. Então, não é polícia que vai resolver o problema do usuário. O usuário é um caso de saúde, é um caso da omissão da política de anos e anos e anos que não atendeu. E também é um caso, não do usuário, mas do Estado, de implementar a segurança pública aonde está quem coloca a droga naquele local. Contra a inclusão das comunidades terapêuticas e afins na rede de serviço do SUS. De fato, nós somos contra, porque não adianta recurso público sem transparência. Em entidades que pegam recurso e cobram de familiares das pessoas. Nós somos, hoje não deu para me espeçar hoje no Senado, mas nós que fazemos parte da frente, somos contra a essas entidades, sim. Se existe o SUS, o SUS tem que ter a competência de assumir esse papel. Por mais que seja fragilizado, que ainda está no começo, mas que ele tem que começar a criar essas redes desse trabalho. Ampliar o debate público no meio da comunicação com a sociedade. E é isso que hoje nós estamos fazendo aqui. Essa abertura é de nós podemos discutir. Queremos a droga? Não. Mas como essa droga chega, o crack chega, o álcool chega, e outras drogas ilícitas ou lícitas chegam até esse cidadão, que de forma. Assumir os princípios da luta antimanicomial e da redução de danos que tem norteado a reforma psiquiátrica brasileira e reivindicando que sejam adotadas políticas sobre drogas. Por uma política inclusiva, integral, de atenção às pessoas que usam drogas, contemplando as ações do trabalho, habitação, saúde, educação, cultura, arte, esporte, acesso à justiça e segurança pública, saúde e assistência social. Contra a atual política proibicionista de drogas. Antifaz para a criminalização da pobreza e defender uma mudança na atual lei ou política de drogas fundada ao respeito de direitos humanos a toda a população brasileira. Por quê? Não adianta o governo criar uma política sem diálogo com a sociedade. Não adianta só ouvir as comunidades terapêuticas e não ouvir os outros órgãos que estão fazendo parte, outros movimentos e conselhos. Então, o que nós pedimos, de fato, é que a presidenta Dilma Rousseff e seus ministérios atendam a essa demanda. Que dialogue conosco, que sente conosco. Ainda nós não fomos recebidos pela presidenta Dilma para discutir essa temática. Ainda não adianta colocar na mão do Ministério da Justiça para criar câmeras 24 horas, enquanto o usuário vai continuar nessa situação e não há nenhum traficante que foi preso, que de fato foi trazido isso. Isso nós temos prova concreta. Quantos traficantes foram presos no bairro da Luz? Que nós odiamos, que chamamos de Cracolândia. E é o próprio Estado que criminaliza. O próprio Estado que chama os bairros de minis ou pequenas ou Estado de minis Cracolândia. Isso nós não aceitamos. É um bairro. São pessoas, seres humanos que estão lá e que precisam de uma outra atenção. E não é caso de polícia. É um caso de saúde, de violação, da omissão do Estado, quantos anos e anos. E nenhum traficante foi preso nesse bairro. Quem foi preso foram os usuários ou egressos do sistema prisional que estavam lá. E que quando puxaram a ficha, constataram que era egressos do sistema prisional. E não eram traficantes. Não eram traficantes. Então a gente tem provas concretas de dizer isso. Então essa frente é para nós discutir. É para nós trazer a política da assistência, a política da saúde, o SUS, o SUAS e outras políticas integradas. Nós não queremos aqui dizer que nós somos a favor do Crac, a favor da cachaça, a favor da maconha ou da cocaína. Claro que tem os movimentos que estão dentro da frente, não é verdade? Pela libertação, a liberação da maconha. É claro que não é para fazer uma apologia. Mas sim que dizer que tem que dialogar. Que o Estado tem que ser um Estado democrático participativo. Que a gente tem que discutir e dialogar. E não é com repressão que nós vamos criar uma política como foi feita. E hoje a população maior que vem sofrendo é a população em situação de rua. Que estão na rua e que estão sofrendo essas violações. Não somos contra também a internação compulsória ou involuntária. Claro que aí quem tem que diagnosticar é o médico, é o psicólogo. E que tem que dizer, se for um caso de vida, nós somos favoráveis. A vida em primeiro lugar. Mas não dessa forma como vem se tratando. Ação de juízes, de promotores, dizendo interna. Interna aonde? Então acho que a frente, e isso para nós é um apoio muito grande, que o Conselho Federal de Psicologia traz. Nas entidades que ela visitou de drogas, quanto há de fato o relatório. O quarto relatório de inspeção traz de fato a violação. A violação de direito do Conselho dos Regionais de Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia. E isso é para desvendar uma coisa que dizia que era invisível e não é. E que o Estado se omitiu deixando que as comunidades terapêuticas cuidassem, sem uma transparência de fato e do acompanhamento. Então para nós é fundamental. Nós avançamos sim. Estamos avançando numa política de saúde. Estamos avançando sim numa política de assistência. Se essas comunidades terapêuticas querem, não é no assistencialismo e no clienterismo. Não é no voluntariado. É recursos públicos que estão ali. E se são recursos públicos, tem que ter transparência para nós, para a sociedade. E tem que ter um serviço de excelência. Não precarizando e não dizendo, desrespeitando o nosso Estado laico. Senão a gente vai retroceder no sistema que, mais uma vez, os pobres vão pagar mais uma vez por isso. E nós não vamos aceitar isso. Então é dizer sim o quanto a importância de que fato se crie a política de saúde. que atenda de fato a essa população. Os CAPs para transtornos mentais. E os CAPs de álcool e droga, que tem que ser 24 horas. Consultórios de rua, consultórios na rua, com psicólogo, psiquiatra, médico, tudo que tem que ter. Para que sim, há uma sensibilização e uma transparência. Quais hoje os espaços de saúde do governo que são abertos. Nós não temos isso de fato. Qual atendimento? Aonde levar cidadão? Pelo SUS. Então é essa a importância da frente nacional. Essa frente não é para dizer, ah, a gente está aqui para contradizer o governo. Não, a gente está aqui para dizer que o governo tem que dialogar. Não se pode se criar uma política de cima para baixo. Tem que se criar uma política com a sociedade, de baixo. Ouvindo a sociedade para que o governo possa de fato implementá-la. Quando se cria uma política só atendendo uma categoria, essa política vai defragar todas as outras ações de fato. Então essa frente foi criada para dizer que o governo errou, que ele reconheça o erro e venha dialogar com as 46, 44 entidades hoje compondo a frente. Então é fundamental da importância da magnitude dessa frente. Então essa frente, eu vou encerrar os meus cinco minutos dizendo quais as entidades hoje compondo de fato, porque hoje como a gente está na rede nacional, compondo essa frente. Essa frente é composta pela Associação Brasileira de Redutores de Danos, a Borda Brasil, Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasme, Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais, a Brato, Associação Cultural de Meninos, Ceilândia, a Associação de Saúde Mental, Cerrado, Associação Volta para Casa, Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo, Associação Metamorfose Ambulante de Usuários e Familiares do Sistema de Saúde, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, Centro Brasileiro de Política sobre Drogas, Centro de Defesa de Direito da Criança e do Adolescente, Sedeca de Interlagos, Coletivo DAR, Comissão Municipal Reforma Psiquiátrica Belo Horizonte, Confederação Nacional da Associação dos Moradores, CONAM, Confederação Nacional de Municípios, CNM, Conselhos Estadual de Entorpecentes, UDF, da Secretaria de Segurança Pública, Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Nacional de Defesa Ambiental, CRP1, Conselho Regional de Psicologia 1, Conselho Regional de Psicologia 2, Conselho Regional de Psicologia 4, Conselho Regional de Psicologia 5, Conselho Regional de Psicologia 6, Conselho Regional de Psicologia 14, Conselho Regional de Psicologia 18, Delegacia Especializada em Narcóticos, DENAC, Tocantins Federação Nacional dos Psicólogos, FENAPSE Fórum Goiano de Saúde Mental Fórum Permanente da População de Rua do DF Frente Estadual Antimanicomial, São Paulo Instituto Bom Samaritano, Movimento Moinho Vivo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua Movimento Nacional da População de Rua Núcleo de Estudo pela Superação dos Manicômios da Bahia Pastoral Nacional do Povo da Rua Projeto Justiça Criminal Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial, RENILA Rede de Saúde Mental, Economia Solidária Sociedade Maranhense de Direitos Humanos Tribunal Popular e União das Associações Comunitárias, UNAC Então são essas entidades e conselhos compondo hoje a frente E claro que nós queremos mais entidades, mais pessoas para compor Para a gente fazer uma frente, uma luta, não de combate ao usuário E sim de combate à droga, mas de dizer que o governo tem que dialogar com a sociedade Não se pode criar uma política sem o diálogo da esfera do governo Isso ainda não houve, se ouviu sim, se ouviu as comunidades terapêuticas Se repassou o recurso para ela, mas não se ouviu ainda nós a sociedade Então é uma violação muito grande do governo, nosso federal De que se há uma política sem ouvir de fato as representações É isso um pouco Bom, legal Anderson, obrigado Eu queria só aproveitar, e eu acabei nas falas aqui não me apresentando Mas meu nome é Lúcio Eu represento o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo Uma entidade também que compõe a frente nacional E eu vou ter a tranquilidade também para interagir Porque eu sou militante da luta antimanicomial Pertenço ao Flamas, que é o Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba Então vou me dar esse direito e me sentir à vontade Para fazer algumas considerações que, enfim, eu entender que sejam necessárias Gostaria de dizer que nós estamos agora com 1.016 pontos de acesso em todo o país E aproveitar para divulgar o e-mail que vocês podem encaminhar questões, perguntas para esse e-mail Então o e-mail é eventos.cfp.org.br Eventos.cfp.org.br Podem encaminhar as perguntas Antes de passar para a Ingrid, eu queria só complementar a fala do Anderson E dizer que hoje é o segundo dia de atividades que a Frente está fazendo Ontem, várias pessoas de várias partes do país E o Conselho Federal, juntamente com o Conselho Federal de Psicologia O Conselho Federal de Serviço Social Nós fomos até a Câmara dos Deputados Entregar justamente esses princípios E essa carta de reivindicação para as lideranças dos partidos políticos Nós fizemos isso na Câmara ontem Fomos para o Senado e procuramos as lideranças de todos os partidos políticos Para apresentar a Frente e dizer que nós queremos espaços de diálogo Então, isso que o Anderson traz O objetivo maior da Frente é que a gente consiga construir essa linha de diálogo Tanto na esfera do Legislativo, quanto do Judiciário Quanto dos Executivos por esse país todo Mas, principal e fundamentalmente, com a sociedade, com a comunidade Esse é o nosso objetivo central Hoje, o Anderson esteve de manhã numa audiência pública no Senado É uma audiência que tratava do relatório, do quarto relatório de inspeção do Conselho Federal de Psicologia E onde nós tivemos assento nessa mesa e colocamos lá a posição E o debate que a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos vem fazendo Então, gostaria de registrar esses eventos Porque eu acho que é importante, enfim, dar visibilidade para a nossa movimentação Enquanto entidades Eu vou passar a palavra agora para a Ingrid Obrigada Queria cumprimentar os colegas O Lúcio, Aldo, Anderson Dizer que, primeiramente, eu estou feliz de estar participando desse momento Que eu vejo como histórico E a Defensoria Pública está fazendo história Está fazendo parte desse momento Dessa frente Mesmo não estando nessa lista Eu estava lá no primeiro dia E, posteriormente, é um caso a se pensar Acho que com toda uma questão aí Até de agenda A gente não se encontrou Mas, meu nome é Ingrid Eu sou diretora Eu estou diretora do Departamento de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública Minha fala, hoje, é basicamente para trazer a nossa prática Na Defensoria Pública Esse departamento é um departamento novo E uma das minhas Uma da Eu estou mais feliz ainda por estar aqui Porque a gente pode divulgar esse trabalho E que as outras defensorias No resto do país Possam também abraçar essa ideia As que não tenham já esse trabalho Bom, o trabalho do departamento Consiste, basicamente, em receber Dos nossos núcleos A Defensoria Pública de Brasília Ela é dividida em núcleos circunscricionais E núcleos especiais Circunscricionais são os núcleos que recebem As petições iniciais Que recebem todos os tipos de demanda E nós temos os núcleos especiais Que são os núcleos do idoso Da mulher Da infância Da saúde Sócio-educativo Do consumidor E aí As pessoas procuram Na Defensoria de imediato Esses núcleos E os defensores públicos Sensibilizados com as demandas que chegam Encaminham Para o departamento de atividade psicossocial Os assistidos Que na sua grande maioria Hoje Nos nossos casos 80% Estão relacionados A questão do consumo E dependência química Então Como acontece O núcleo da saúde Que é o que recebe A maior demanda Desses assistidos Encaminha Para o departamento de atividade psicossocial Que é composto por psicólogos E assistentes sociais E fora o corpo administrativo Esses Familiares Procuram O núcleo da saúde Basicamente Pedindo internação compulsória O pedido diário É internação compulsória Para o ente querido Então O núcleo da saúde Entendendo Que a gente Na Defensoria Já tem Essa conscientização Já fizemos eventos Já trabalhamos Essa temática E entendendo Que esse pedido De internação compulsória Vem Recheado De várias outras Questões De várias outras Circunstâncias Nessa Nessa família Que está Está doente E doente A gente tem que colocar aí A questão biológica Social Mental Quando a gente Fala da questão Da droga A gente tem que pensar Em todos esses aspectos A droga Como uma questão histórica Isso é O primeiro ponto Que a gente tem Que lembrar E isso está muito Bem Suscitado E colocado Na Defensoria Pública Eles chegam Eles chegam Até o departamento A família O núcleo da saúde Os outros núcleos Encaminham O departamento Vai conversar E vai Interagir Com essa família Então Vamos A gente faz uma visita A gente não trabalha Sem visita Domiciliar Então a Defensoria Pública Vai até a casa Dessas Dessas Pessoas Visita O usuário Dependente E Vê Esse panorama Compreende O que aquela família Está vivendo Que Eu posso dizer Que de todos os casos Que nós temos 99% Não é de internação Compressora De muitas vezes Não conseguiu Acesso Na rede Desconhecimento Da rede Social E de saúde E Acho que Uma grande maioria De não conseguir Mesmo O acesso E Onde que a Defensoria Pública Trabalha Na perspectiva De garantia De direitos Porque nós Como Defensoria Pública Não podemos Assumir Essa responsabilidade Nós não podemos Assumir Essa Essa Né Eu não quero Colocar essa palavra Fardo Mas nós não podemos Assumir O tratamento Em si Da Da questão Com as drogas Mas a gente Faz um trabalho De Acompanhamento E de tentativa De inserção Na rede Então a gente Sabe Que está Abarrotado Né Nós Temos uma dificuldade E o nosso trabalho Básico É de Diálogo Com A Rede De saúde E de Assistência Social Nós temos Um acordo De cooperação Que eu vou Falar mais A frente Que nós Fizemos Em prol Do nosso Projeto Com a População Em situação De rua E Nós Fazemos Um Um trabalho Muito próximo Então se esse Assistido está Precisando De acesso Ao CAPS Acesso O adolescente O adolescente Está precisando De acesso Ao Adolescentro Nós Vamos Entender O porquê Ele não Teve Esse acesso Nós Vamos Nós Trabalhamos Com ofícios E telefonemas Diretos Um contato Muito Direto Já temos Vários Parceiros Na rede Os equipamentos Têm uma sensibilidade Muito boa Para com a Defensoria E nós Fazemos um trabalho De Tentativa De inserção É lógico Que a gente Não pede Para que ele Há uma fila Esse assistido Que vem Para a Defensoria Ele não Pode A gente Não entende Que ele Tem uma Prioridade Em relação Aos outros Então a gente Espera Com que Marca Essa consulta Esse Atendimento Esse acesso Dependendo De qual Seja E a gente Acompanha Se necessário Essa pessoa Na defensoria Pública Acompanha Com o trabalho Se necessário De psicoterapia De apoio Um trabalho De diálogo Mesmo Com a família Insere a família No nosso grupo De Familiares De adictos Que funciona Todas as quartas-feiras Na nossa escola Da defensoria E Fica muito próximo Dessa Família O que Que eu posso dizer Com a nossa Com essa prática Nós temos Muito êxito Nós temos Esse acompanhamento Esse esforço De Tentar acesso É um trabalho Que No ponto de vista E a gente só conseguiu Enxergar isso Com a prática É o trabalho Que deve ser feito É um trabalho De Da defensoria De sair Desse aspecto Judicialização O aspecto Judicialização Porque Há pouco tempo Atrás Todos os casos De pedido de internação Compulsória Então vamos fazer Vamos fazer uma petição Inicial Aqui E ver no que dá Vamos oficiar Os equipamentos De saúde De assistência social E eles Não vão responder É isso Que acontecia Há pouco tempo Atrás E agora A gente busca Essa resposta Então a gente Tem conseguido A gente tem conseguido E nós temos números Para trazer isso Para uma realidade Nós temos conseguido Um êxito muito grande Essas pessoas Têm Tido acesso Na rede de saúde E na rede De assistência social E muitos Muitos Com questões Familiares Com questões Outras Que não Que não se resolveriam De forma Alguma Sob a ótica Da Internação Compulsória Temos é lógico Casos Casos de exceção Que são Hoje por exemplo Engraçado Porque hoje nós tivemos Uma visita Domiciliar Agora pela manhã E o assistido Está em estado Ele está Se suicidando O lixo Na casa Chega a essa altura E ele usa Tine Crack E a família Já não sabe mais O que fazer Ele não Ele está Está em um estado Muito agressivo E a gente Não vê outra Possibilidade A não ser Uma intervenção Para que essa pessoa Sobreviva E nesse caso Vai ter que ser A força A força delicada É o que a gente Quer e procura A todo instante Então nós temos sim Esses casos E por isso Eu acho importante Trazer Porque nós Temos Que pensar Nas exceções E nas particularidades Porque nós temos sim Que intervir Nas vidas que estão Indo E são inúmeras Que estão Que dependem Dessa intervenção Mas A defensoria Pública Que como um trabalho De ponta Pode trazer Como experiência Que a intervenção Com a internação Compissória Não é De longe A melhor A solução E diante disso Esse trabalho É um braço Do departamento Nós temos Alguns trabalhos De Como que eu posso Falar Me fugiu a palavra De Trabalhos De programas sociais Que é De projetos Essa é a palavra Um deles É o projeto Com a população Em situação de rua Esse projeto Ele me traz Muita felicidade Que nós estamos Alcançando Um resultado Muito positivo O projeto Ele consiste Na Nós fizemos De imediato Em meados De fevereiro Desse ano Um acordo De cooperação Com a SEDEST E na SEDEST Nós temos O núcleo De abordagem E esse núcleo Da abordagem Faz esse vínculo Com a população Em situação de rua Juntamente E muito próximo A nós Também Está o movimento Representado Pelo Antônio Pelo Matheus Então Eles Trazem as demandas Que são N Demandas De documentação Denúncias De violência Policial É questão É questão De acesso A saúde É questão Dos egressos Que estão O egresso Do sistema Prisional Que estão Em situação De rua Então E eu não posso Aqui Eu não consigo Nem elencar Todos Porque todo dia Parece uma situação Diferenciada Que a gente Trabalha Muito em conjunto SEDEST Movimento E defensoria Pública Então Eles Trazem as demandas Nesse primeiro momento Eles trazem as demandas E a gente Tenta Solucionar Com intervenção Do Sempre Primeiramente A defensoria Pública Tenta uma intervenção Extrajudicial Se necessário A gente Ajuização Agora Nesse segundo Momento E nós já Divulgamos isso Em alguns lugares A defensoria Pública Do Distrito Federal Acaba de adquirir Uma van Que vai fazer Exclusivamente Esse trabalho Com a população Em situação de rua Nós vamos Até os núcleos A van Já foi empenhada Já estamos Em fase De Questão Do layout Interno E envelopamento Essa questão toda E nós vamos Até Os núcleos Ou seja A SEDEST O núcleo E o movimento Vão nos fornecer O mapeamento E nós vamos Até os núcleos Já com essas demandas Levantadas De qual De qual Necessidade Da população Em situação de rua E lá Junto com eles No local Que eles estão A gente vai tentar Solucionar E sempre Um defensor público E um psicólogo E assistente social Nessas dirigências Fora isso Nós estamos Construindo Um guia Para com A população Em situação de rua Da defensoria Então com uma linguagem Muito simples Até para que O núcleo De abordagem O movimento leve Dizendo Olha Se você Precisa Casos concretos Casos que nós estamos Já vivenciando E um guia Da população Estação de rua Para com A defensoria pública Porque nós temos Muito o que aprender Todos os dias E é um trabalho De conscientização Permanente E aí Acho que em 30 dias Nós já Acho que a gente Já consegue Ir para as ruas Mas a gente Já recebe Isso não impede A gente já tem recebido Todas as demandas Do movimento E da Sedeste Que a gente pode Interferir Nos casos Dos albergues A gente tem feito Visitas Aos As casas De acolhimento E Tentando um diálogo Muito próximo Com esses equipamentos Para que a gente Possa saber Como intervir Nesse trabalho Que eles fazem Que a gente sabe Que não é fácil A gente recebe Todos os dias Na defensoria pública A gente recebe Inúmeras Denúncias Mas a gente sabe Que não é fácil O trabalho Então nós Tentamos um diálogo E eu acho que Só assim A gente consegue Fazer um trabalho efetivo Não adianta A gente ir Com poder de coerção Porque a gente Já sabe Como experiência De defensoria pública Que não adianta Então Eu acho que Em relação A população Em situação de rua Que também tem Essa A temática Da questão Com a dependência Química Muito Está aí Está posta Então nós Também Fazemos O acesso A gente tem Muitas 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 Pessoas Em situação De rua Que não conseguem O acesso A saúde Que não conseguem Entrar Num posto De saúde Pela questão Das vestes Pela questão Da documentação Então a gente Tem uma intervenção Direta E a nossa Perspectiva É de fazer Um cadastro De toda De toda A população Do DF Fazer um cadastro Saber Todas as pessoas Que tem Documentação E quais são as pessoas Que não tem E fazer Esse levantamento E tentar Trazer Essa Essa documentação Para essas pessoas Seja por Busca do registro Em outra cidade Seja por Pedido de registro Tardio Para as pessoas Que não tiveram Ainda não tiveram Nenhum tipo De documentação Eu acho que Basicamente É isso Eu acho Importante Dizer Para a Defensoria Pública Ela não A defensoria Ela está Como um Instrumento A gente Ouve muito A gente ouve Muito falar Assim A defensoria Pública Tem que fazer Um controle Social Tem que Fazer Uma coerção A gente Entende Que nós somos Um instrumento De controle Social Nós não Somos Um mecanismo Que vai Abarcar Todas as questões E que vai Suprir Todas as demandas Então nós Nós estamos Estamos muito Abertos Estamos buscando Sendo proativos Em buscar Essas parcerias E esse diálogo Com a rede de saúde A rede social E a questão Da segurança Também Que é muito forte Em relação A população Em situação De rua Anderson Então a gente Tem Tudo que o movimento Tem trazido A gente Está tentando Se inserir Entrar de uma forma Muito 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 aberta Quero dizer Que nós estamos Tendo Resultados Excelentes E que nós estamos Abertos Para Diálogo Com os outros Estados Com As secretarias Do Distrito Federal E Não sei Se eu posso Deixa contato E a gente Vai conversando Porque eu acho Que tem tanta coisa Para se dizer E eu não Talvez eu não tenha Dito Mas O contato Do Departamento É o 6139056604 E temos Também Um Um e-mail Que as pessoas Podem Nos Entrar Em contato Que é o Dap D-A-P Ponto Caju Arroba Gmail .com Caju Centro de Assistência Judiciária Acho que é isso Eu acho que eu quis Trazer mesmo Uma questão Muito prática E se a gente Com o debate Eu acho que a gente Pode aprofundar Essas questões Obrigada Obrigado Ingrid Eu acho que Na medida Que as perguntas Forem chegando A gente consegue Aprofundar Enfim Gostaria de dizer Que nós estamos Nesse momento Com 1123 pontos De acesso Por todo o país E aproveitar Para divulgar O e-mail Que vocês Podem encaminhar As perguntas Então é Eventos Arroba Cfp .org .br Podem Encaminhar As questões Enfim As considerações Que Vocês entendam Necessárias Por fazer Vou passar a palavra Para o Aldo Zayden Agora Representante Do Ministério Da Saúde Especificamente Da Coordenação Nacional De Saúde Mental Aldo Muito boa tarde Queria Primeiro Cumprimentar Todo mundo Aqui da mesa O Anderson Lúcio A Ingrid E agradecer O convite Aqui Para Fazer Esse diálogo Sobre esse tema Tão complexo Que é A relação Das pessoas E da sociedade Com o fenômeno Das drogas Escutando Aqui o Anderson E a Ingrid E o Lúcio Também Eu comecei A elaborar Alguns pensamentos E é importante Que eu Resgate Alguns pontos Que eu achei Que podem guiar Uma discussão Sobre Sobre O assunto Todas As demandas Em geral Aqui Da defensoria Pública E também A questão Da população De rua E a palavra Que surge A partir De tudo isso É direito E Direito É um Produto Coletivo Que advém Do resultado Dos entendimentos Que a sociedade Tem a partir Do seu processo De criação E civilizatório Isso me fez pensar Na primeira conferência Que definiu saúde Não como ausência De doença Mas como Um estado De bem-estar Coletivo Social Psicológico Econômico Que foi a conferência De Alma-Ata No Cazaquistão Em 1978 Quando a gente Pensa em conferência Vai lembrando também Das demandas sociais Que são expressas A partir Desses momentos Que nós temos Que fazer valer O governo E todos os governos Não são monolíticos Esses espaços De diálogos Acontecem Em tempos diferentes Às vezes A gente consegue Avançar Algumas pautas De uma forma Importante Outras não E eu acho Que nesse momento A questão das drogas Ela é Exemplar Para ver A força Da sociedade Ou Os entendimentos E como a gente Tem que pensar Essa maneira Essa situação De maneira complexa Bom Eu Costumo Pensar Essa questão De como a gente Tem que entender A questão das drogas A partir de alguns critérios Nós temos amadurecido Dentro da Coordenação Nacional De Saúde Mental Ao que outras drogas Do Ministério da Saúde Um entendimento Que é Decorrente Da própria Constituição Que a ONU Tem feito A GIF Que fica em Viena Que coloca Que as drogas Elas Elas surgem Decorrentes Das fendas A vulnerabilidade Para as drogas E crimes Elas surgem Decorrentes Das fendas Da coesão social Dentro do tecido De uma nação De um espaço Em que as pessoas vivem Isso inverte De certa forma A lógica Que Atribui Às drogas A quebra Dessa coesão Ou seja É num espaço Onde as políticas Onde o Estado Onde as famílias Onde as amarras Possíveis De amalgamar Um povo Ou Um coletivo Que surge Esse espaço De vulnerabilidade E o sujeito Se torna Mais propenso Tem vários motivos Para usar drogas Mais propenso A necessitar Dessas substâncias Para mediar Sua existência A questão da existência Ela não é fácil Para ninguém E mais para as outras Pessoas Alguns Alguns pontos São mais complicados Sobretudo Na garantia De seus direitos Enquanto cidadão Então Essa perspectiva Faz com que Também seja importante Refletir sobre O conceito De liberdade Das pessoas Em escolher Ou poder Ou serem tratadas Com essa A partir desse princípio Liberdade Eu lembro sempre De uma frase Que termina Um filme Que é muito conhecido De todos Que é um curta-metragem Feito pela Casa de Cinema De Porto Alegre Dos anos 80 Que é o Ilas das Flores No final ele termina Com uma frase Que é mais ou menos assim Liberdade é algo Que não há quem explique Mas não há ninguém Que não entenda Então é um É algo extremamente humano Essa compreensão Sobre a liberdade Aí nós começamos a pensar Como é que é A questão da internação compulsória Como é que é A questão da internação involuntária Que às vezes se assemelha Qual o instituto disso A questão do proibicionismo O que é isso É interessante Quando 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 Então é difícil Definir o que é liberdade Mas algumas pessoas Tentam definir isso Eu lembro do conceito De Spinoza Que é Que coloca que Não é um indivíduo solto Na sociedade Assim Um indivíduo Sem nenhuma Amarra Ao contrário É um indivíduo que possui Constrangimentos Lugares que ele não pode ir Ou dificuldades Ou desafios Eu uso a palavra desafios Para isso Quanto maior a liberdade É o maior número De desafios Que pode ser entendido Como constrangimentos Como Como Coisas a serem vencidas Então Sobre esse aspecto Você pega um indivíduo Que está Um indivíduo Que está fumando crack Continuamente Num uso Que não é Um uso Grave No seu comprometimento E vício Você vai entender Que aquele sujeito Não tem liberdade nenhuma Ele apenas Pode fazer Aquela busca Por aquela substância E tudo mais Bom Qual é a ideia Do tratamento Que se pensa no Brasil Se pensou no Brasil Durante muito tempo E isso hoje É uma discussão Para a sociedade A frente Recoloca essa discussão É que Dentro desse conceito Nós teríamos então Que criar Outras Outras maneiras Dessa pessoa Relacionar-se Com a sociedade Com o território Em que ela vive De forma que Fumar Para além do apoio médico Para desintoxicação O apoio Para tudo mais Fumar Ficasse uma coisa menor Dentro da existência Desse indivíduo Ou seja A pessoa pode usar drogas E trabalhar Pode usar drogas E ter uma perspectiva De melhorar De se integrar A um trabalho De se integrar A umas coisas De forma que De repente Aquela substância Como elemento fundamental Para a mediação dela Com a sociedade Se torne algo Não tão necessário Outra alternativa E esses dias Eu fiquei Eu estava comentando Com as pessoas Que eu fiquei muito impressionado Com um taxista Que eu conheci No Rio de Janeiro E aí É um capítulo interessante Porque Sempre um diálogo E ele me falou Assim uma coisa Eu sou Alcoólatra E tem 27 anos Que eu não bebo Eu me perguntei Como é que esse Indivíduo Fala que é alcoólatra E tem 27 anos Que ele não bebe Quer dizer Num tempo anterior Ele necessitava Do álcool Para viver E hoje Ele não bebe mais Mas ele se coloca Como um indivíduo Marcado A ferro Por esse momento Por esse episódio Na vida Ele trabalha Teve família Casou depois De deixar de ser alcoólatra Mas se diz alcoólatra Então alguma coisa Ficou Carimbada Na cabeça Dessa pessoa Ou você Então Caminha Isso é uma técnica Comum Você Fazer Um Produzir Uma outra obsessão Que é se dizer Alcoólatra Para abandonar Uma suposta Obsessão Mais grave Que seria o alcoolismo Mas isso nos coloca Na seguinte situação Que tipo De cidadão Nós queremos Que depois de uma experiência De vício Que tipo de pessoa Qual é a relação Que esse indivíduo Esse cidadão Terá com a sociedade Será Uma relação Liberta Da sua condição Ou será Uma situação Eternamente Presa Aquele momento Que foi necessário Para ele Ou que surgiu Para ele A condição De drogadição Essa é uma divisão Importante Porque ela Ela centraliza Hoje O foco Das discussões Políticas Sobre como é Que nós devemos Tratar as pessoas Que são acometidas Desse tipo de vício O tratamento Exclusivamente Evangelizador Ele não é Um tratamento Possível De libertação Do indivíduo Ele pode Conter elementos De espiritualidade De encontro Com alguma coisa Que o indivíduo Escolha fazer Isso é muito importante Mas ele não é Um caminho Único Existe esse outro caminho Que é um caminho Que as políticas públicas Têm trabalhado Que é o de diversificar E produzir Menos fendas Na coesão social Ou do tecido E no território Que essa pessoa anda Então essa é uma escolha Importante E para a qual Nós temos alguns indícios De maior eficácia Num lado Que é o lado Esse lado do espaço Em que a pessoa Está vivendo E transforma A sua situação E outro espaço Que é um espaço Que é um espaço De buscar apenas A abstinência Essa é uma discussão Fundamental Que a sociedade Está elaborando Há muito tempo E que neste momento De alarde muito grande Com relação A uso do crack Especificamente no Brasil Se coloca como fundamental Rediscutir Então Que tipo de cidadão Nós queremos Que saia dessa experiência Desse tratamento Desse apoio Que o Estado tem que garantir Bom Com relação ao atendimento Nosso foco Nosso foco Prioritário Do governo Como um todo É a expansão da rede Garantir o acesso Qualificando Toda essa rede Para que não aconteça Necessamente Ou que não seja Tão necessário Que as defensorias públicas Entrarem Os ministérios públicos E que o cidadão Consiga acessar Com um equipamento Moderno Um equipamento importante Para a sua saúde E a saúde da sua família E de todo o coletivo Que o circunda Então A partir Dessa Perspectiva De expansão da rede E de resolver Um problema De drogas no Brasil Nós temos nos confrontado Com interpretações Equivocadas Sobre a política Que está sendo Preconizada Ou interpretações Críticas Que são muito positivas Para a modificação Nessa própria política Nós temos prefeituras Hoje que usam O Instituto Da Internação Involuntária Compulsória Como um evento Comum E necessário E feito em massa Nós sabemos Que a lei 10.216 Prevê isso Como um instituto De exceção Absoluta Último recurso Então Nós temos hoje Com base Na lei Movimentos De criminalização Da pobreza Recolhimento Das pessoas Na rua Como se fossem Com carrocinhas Mesmo Como a gente vê Com argumentos Que estão sendo São pessoas Interditáveis Nos seus direitos Para o tratamento Como foi dito aqui Que era um caso Extremo Bom As pessoas Não são doentes De drogas Então a partir Dessa fala Que eu estou falando As pessoas Não são Acometidas De um problema De drogadição Elas são Acometidas De uma falta De políticas De apoio Uma falta De lugar Na sociedade Que garanta A ele O suporte Para não Necessitar Tanto Dessa Substância Ou dessas substâncias Para mediar Sua existência Tem um ponto Que eu Entendo Que é importante No processo De construção Civilizacional Brasileiro Aí é uma opinião Mais pessoal Que eu acho Que nós não temos Exatamente uma marra Muito grande Sobre como fazer Algumas coisas Certo E é interessante A discussão Hoje que é colocada Pelo movimento social Sobre As comunidades Terapêuticas O Estado laico Joga uma discussão Importante Sobre O que nós Precisamos ainda Conquistar Em termos de direitos Para que Tenhamos uma sociedade De fato Coesa Nós Durante muito tempo Dizemos assim O Brasil não é racista O Brasil não é racista E não discutimos Muito políticas Para modificar isso Depois Nos últimos anos Nós começamos a dizer O Brasil é racista E hoje nós temos A decisão do STF Validando a questão Das cotas Nós repetimos O tempo todo O Brasil é laico Brasil é laico Brasil é laico Isso é uma pergunta O Brasil é laico Na lei Isso é Porque em várias Municipalidades As reivindicações E as leis Têm sido Convocado A questão religiosa De forma Perfeitamente legal Puxando inclusive As primeiras palavras Da nossa Constituição Que é nós Constitutos unidos Sobre a proteção De Deus E tudo mais Então se nós percebemos Que nós temos ainda Um Estado laico A conquistar E eu acho que essa questão Da saúde Tratamento de saúde Nos coloca Nós vamos começar A trabalhar Para que tenhamos De fato Um Estado laico Sobre Sobre A criminalização Então nesse processo De civilizatório Nós temos Muitas coisas A conquistar Como o Estado laico Também Como o Estado Como Um 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 Como as pessoas Podem se relacionar Com uma substância Ou não Se a gente não tem Exatamente Uma compreensão Um debate amplo Na sociedade Ficam surgindo Lideranças locais Lideranças pequenas Menores Abusadas Que se dizem E que são Em algum espaço Detentores de um saber E que pode ter eficácia local É assim que funciona muito O tratamento Ordenador Ordenador Ou tratamento Autoritário De um pai Abusado Totêmico Que institui Naquele indivíduo Que está desorganizado Aqui que nós chamamos De nome do pai De regra De lei E funciona De forma muito De forma muito Localizada O que nós gostaríamos Não é um Estado Que institua Necessariamente A proibição Mas que Amarre De certa forma Mais pessoas Dentro de um proceder Enquanto cidadãos Isso vai ajudar Com certeza Que nós enfrentemos O desafio De passar para a sociedade A sua corresponsabilidade No tratamento Dessas pessoas E saber Que os serviços Têm que funcionar De forma Intersetorial O que joga Para educação Em profundidade Uma responsabilidade Muito grande Para amarrar Esse indivíduo Que se encontra Muitas vezes Solto E desamparado Acho que essas São as palavras Iniciais Que eu queria Colocar Na reflexão Sobre drogas Aqui trazida Hoje Bom Gostaria de dizer Que o número De acessos Subiu Nós temos Agora 1.215 Pontos De acesso Isso Para calcular Daí média No mínimo As 3 mil Pessoas Envolvidas Nesse debate Acompanhando Essa discussão Então eu acho Que a gente está Conseguindo cumprir Um papel Inicial De fazer Esse debate Com a sociedade Enfim Chegaram Algumas perguntas E aí eu queria Deixar livre Para que as pessoas Têm duas perguntas Aqui que são Direcionadas E Mas Fiquem à vontade Para responder Mesmo As questões Que estão Direcionadas Aqui com o nome Aproveitando E divulgando O e-mail Que as pessoas Podem encaminhar As perguntas Então é Eventos Arroba CFP .org .br Podem continuar Encaminhando as questões Eu vou tentar Tem duas Duas perguntas Aqui que elas Se complementam Que trata Da questão Das fiscalizações Das comunidades Terapêuticas Mas antes Eu queria ler Eu acho que Na verdade Não foi uma pergunta Mas foi um comentário Uma consideração Então A Fernanda Fernando Meira Disse o seguinte O usuário Deve ser tratado Sempre como um caso De saúde Abre parênteses Como disse o companheiro Da Frente Nacional De Drogas E Direitos Humanos Interrogação Exclamação Aí ele diz Acredito que não Hoje infelizmente O direito à saúde Tem sobreposto Sobre o direito À liberdade Então é uma consideração Que ele faz Sobre essa questão Aí tem uma Uma questão objetiva Que eu acho que dá Para os três Comentar Da Marilda Ela pergunta o seguinte Em diversas capitais Brasileiras Temos notícias De ações Da polícia Da polícia Que retiram Os usuários De drogas Das ruas E levam Para o tratamento E isso não é bom É um questionamento Que ela faz Dizendo que em várias Capitais Várias regiões Existem Uma ação da polícia Que retire esses usuários E aí De forma involuntária Muitas vezes De forma compulsória E é legal Sobre um parênteses Nessa questão Não sei se é do conhecimento De todo mundo ou não Mas é importante registrar Que internação compulsória É uma coisa Internação involuntária É outra coisa Internação compulsória Se dá Mediante decisão judicial A internação involuntária Se dá Mediante Um atestado Ou uma avaliação médica Então Um tipo Um modelo de internação Vem no campo da justiça Que é por uma determinação judicial E outro Outro tipo de intervenção Que é a internação involuntária Vem do campo Médico da saúde Então O que vocês preferem? Que eu leia todas as questões? Ou leia uma por uma? Então vamos lá Então a pergunta Da Marilda É essa aí Fiquem à vontade Para responder Eu tomaria a liberdade Para fazer um comentário inicial Sobre a questão Se as intervenções Feitas pela polícia Com a população de rua Com a população Usuária de drogas Em diversas capitais Que estão sendo visíveis Elas são ações positivas Não A ação policial Que tem que Como nós vimos lá Na Cracolândia Em São Paulo No bairro da Luz Muito bem dito Ela aponta um problema fundamental Como pode o Estado Se aproximar do cidadão Inicialmente Com a sua força policial Para abordar um problema Que é o de ausência De diversas políticas públicas Nós estamos falando Literalmente De criminalização Da pobreza De criminalização De pessoas Que não cometeram crimes O usuário de drogas Não é um criminoso Com pena passível De restrição de liberdade Pela lei brasileira E então Eu acho que o fundamental Mas agora Por outro lado A intervenção Nesses locais Ela foi aprovada Pela população Em sua grande maioria E por quê? Porque de certa forma Havia Uma ausência De atuação Nesses espaços Muito visível A visibilidade Desses espaços Também foi criada Por uma política De Guetificação Desses locais Imaginar Que a polícia De São Paulo Ela só circundava A região Do bairro da Luz Mas reprimia No resto Ou seja Todas as pessoas Ficavam ali Naquela região Então as caracolândias São criadas Por situações De política Pública mesmo De segurança Então O que é preconizado Pelo governo federal É uma abordagem Que inclui Diversos atores E a polícia Vem para uma retaguarda Final Para garantir Não a atuação Específica Mas para trabalhar Na repressão Ao tráfico Isso não é o que Tem acontecido Acho que a sede Mesmo De termos Uma solução rápida Coloca O cacete Mesmo Como sendo Uma resposta Fundamental Eu queria comentar O caso do Rio de Janeiro Por exemplo O Rio de Janeiro Ele tem Recolhido pessoas E sobre Uma alegação jurídica Que No caso das crianças Seria o Instituto do Abrigamento compulsório Previsto no ECA Ocorre que Todos esses institutos Como a internação Involuntária Ou o abrigamento compulsório Eles são seguidos De procedimentos Muito específicos Que exige Uma equipe multidisciplinar O que nós temos São funcionários Das prefeituras Indo buscar pessoas Na rua As fotos são horrorosas São cidadãos Pobres Negros Correndo de outros Cidadãos Também negros Ou brancos Que não tem A competência jurídica E profissional Para poder fazer Qualquer intervenção Junto a isso Bom Fica aí colocado Então Esse posicionamento As atuações São necessárias Só que elas deveriam Acontecer Seguindo a lei E os procedimentos Que são preconizados Pela sociedade Como um todo Eu só queria colocar Eu me recordei De um episódio Eu não sei se você Está sabendo Anderson Que uma pessoa Em situação de rua Em São Paulo Conseguiu uma eliminar Pela defensoria pública Para que a segurança Ficasse Mantivesse distância E é exatamente isso Eles Já não é saudável Pelo tipo de abordagem Que é feita Imagine só A gente sabendo Como é A questão Para onde Vão levar Essas pessoas Então Se não começa Saudável O meio aí Não é saudável Imagine o final Então A gente entende Seguramente Que Essa higienização Esse recolhimento Dessas pessoas Na rua Desta forma Não De longe Não é A melhor Indicação Primeiro Eu gostaria De só pontuar Uma questão Que o Aldo Colocou Quem fala Que o nosso Estado é laico É a carta magna É a constituição De 88 E se o nosso Estado Não reconhece Essa carta magna A gente tem que Rasgar ela E reconstruir Uma nova Carta magna Correto Eu acho que a ação De dizer que o Estado É laico Não teria Que ter um crucifixo Pregado aqui Tem que ter um crucifixo E isso foi tirado Entendeu Pela questão Do Estado Laico Então eu fiquei assim Muito preocupado Aldo Quando você coloca Da questão Do Estado Laico E que isso Perdeu A primazia Da condição De criação De políticas Não se pode Hoje As comunidades Terapêuticas Obrigar Um cidadão A rezar Para comer Se ela recebe Recurso Público É isso que nós estamos Dizendo aqui Não se pode Hoje Receber o recurso Público Do Estado Laico O Estado É laico Estados O que a gente diz É Os órgãos Federativo Estadual E municipal O prefeito Não pode ser espírita E demandar Uma posição espírita Dentro da prefeitura Dentro do Estado Que tem que dialogar Com todos É isso que a gente Está dizendo A primazia E na garantia Do Estado Não se pode Querer Dizer Que esse Estado Tem que criar Isso O que nós dissemos Agora É como se disse A polícia E eu vou responder Essa questão Ela tem que sim Mapear E monitorar Onde está vindo Essa droga Quem são os traficantes E não pegar O usuário E para onde Se vai levar Esse usuário Eu quero saber Onde vai Puxar como pegou Jogar dentro Dos camburão Ou dar tiro Na boca Que nós tivemos Várias violações E depois dizer A polícia Está levando Quem Internação Aonde Aonde Cadê a transparência Das Comunidades terapêuticas Ou do serviço Único De saúde Os CAPS AD Nós queremos De fato isso Aonde tem CAPS 24 horas CAPS De fato AD Para que se trate Essa população Correto É uma parceria É um atendimento Eu acho que isso Também de fato Nos traz Não adianta Concordo Quando você coloca Tratar Primeira ação Policial Você expulsa Você joga ele Para outro bairro Você transforma ele Em outra ação E o que nós queremos De fato É que sim Que entre sim Os agentes Não tem Aí a gente vai acionar Quem As defensorias E os ministérios Públicos Que aí são a competência De trazer De cobrar Do estado Do município Do ente federativo O que se está Se fazendo Para atendimento Do usuário Ou de quem Está necessitado Nesses serviços Nós não temos De fato Essa transparência E a polícia Não pode ser Uma ponta De pegar E falar Que a polícia Daqui a pouco A polícia Vai parar De fazer sua ação E vai começar A prender Usuários Como ela vem fazendo E é isso Que nós não devemos Aceitar O que nós estamos Pedindo aqui É onde existe De fato A política De saúde Para usuários De álcool E outras drogas Como o crack Como outras Que vêm por aí As perguntas Estão chegando Num volume Grande E assim A gente tem Algumas questões Eu só queria fazer Um comentário Sobre esse questionamento Da Marilda Sobre Sobre essas intervenções Da polícia Eu acho que Pensar Marilda Assim A questão Da legalidade Disso Também Eu acho que É um ponto Importante Porque se Nós temos Dois instrumentos De internação Que legalmente São reconhecidos Instrumentos Que vão contra a vontade Ou a voluntariedade Da pessoa A se internar Que é A internação compulsória A internação E voluntário Esses dois modelos De internação Elas tem Alguns critérios A serem cumpridos O que acontece É que Seria responsabilidade De um juiz Por exemplo Determinar Que numa região De uma cidade De uma grande metrópole Várias pessoas Fossem internadas Compulsoriamente A internação compulsória Ela não se dá A esmo Ela não se dá Sem critérios avaliativos Para que isso aconteça Existe Existe Como o Aldo Comentou aqui agora Não é abaciada Pegar todo mundo E jogar E a internação Involuntária Muito menos A internação Involuntária Depende de critérios E de uma avaliação Médica Caso Indivíduo Por indivíduo Até porque O médico Quando ele assina Ou prescreve Um encaminhamento Que para aquela pessoa Não cabia Ele pode Obviamente Se alguém entrar Com a ação Responder Por aquela Decisão Que ele teve O que acontece É que Isso A higienização Dos espaços públicos Virou Em alguns Estados Uma política pública E isso Não dá para aceitar Como natural Ou como normal Então Assim É uma ação desastrosa Uma ação desastrosa Porque você viola direito Você apenas Por alguns momentos Limpa aquela região Tira dos olhos Da sociedade Aquela situação Mas essas pessoas Não vão com um projeto De vida Não são inseridas Em um projeto De vida Então Se a gente olhar Para essa perspectiva A pessoa Só está sendo violada Mas não está sendo Acolhida como deveria É um ponto Que eu quis registrar Para contribuir Na reflexão Tem outras duas perguntas Aqui que elas se complementam Uma Eu acho que as duas As duas na realidade São da Thais Festa Figueiredo Então ela diz o seguinte De acordo com o relatório Do Conselho Federal de Psicologia Um montante de comunidades terapêuticas Sem nenhuma estrutura Inclusive com quartos De isolamento Como o caso Da JKR Em Cuiabá Mato Grosso Mato Grosso De propriedade De um policial civil Abusam do poder E violam os direitos humanos A pergunta é a seguinte Como pode Essas comunidades Se manterem atuante Quando na verdade Não possuem profissionais Capacitados Para lidar com a saúde E ainda estão cheias De relatórios negativos Denúncias No Ministério Público Estadual Ela colocou MPE Eu estou entendendo Que é Ministério Público Estadual De homicídios Abuso sexual Tortura E espancamento Relatório da Vigilância Sanitária Desde 2010 Em desacordo Com as condições básicas Para o funcionamento Por favor Quem e como Lacrar esse tipo De estabelecimento É uma questão Que ela traz Embaixo Eu acho que Casa meio que Com a continuidade Da pergunta dela Questionando De como São feitas Essas fiscalizações Das comunidades Quais são As ferramentas Legais Para que se fiscalize E eu acho que A essência Da pergunta dela Se traz Como que pode Espaços Que não tem Avaliações Positivas Estarem ainda Recebendo dinheiro Público Ou ainda existindo Deixar aberto Eu creio que Essa pergunta Desrespeito Aqui Também Ao Ministério Da Saúde Começa citando O quarto relatório De inspeção A local de privação De liberdade Feito pelo CFP No ano passado Que hoje foi discutido No Senado E que ano passado Foi amplamente Discutido Discutido No âmbito Do próprio Governo Federal Primeiramente Dizer que Essas comunidades Que estão Denunciadas Elas tiveram O tratamento De encaminhamento Dessas denúncias Por parte Do Governo Federal Para todos Os Ministérios Públicos Estaduais O secretário De Saúde E a própria Anvisa Para fazer A sua Atuação Na garantia De direitos Isso também Foi feito Por parte Da Secretaria De Direitos Humanos A construção De um grupo Para visitas A esses locais Essas ações Elas são ações Que estão Em desenvolvimento E acontecendo Neste momento Dentro Dos ministérios Porque existe Uma percepção Muito clara Que se vai Se relacionar Com as comunidades Terapêuticas E isso é Uma questão histórica Muito antes Dessa discussão Grande Que acontece No ano passado Sobre a legitimidade Disso ou não O Estado E os municípios Já se convenhavam De alguma forma Com as comunidades Terapêuticas A Anvisa Tem um papel De regular Como elas devem Funcionar Agora Quando nós temos Casos de violação De direitos humanos Nós passamos Para a esfera criminal E a atuação É a atuação Da polícia E das instâncias De acusação Para a abertura Do processo E o indiciamento Do que está acontecendo Então assim É muito importante Afirmar alguns princípios De qualquer relação Do governo federal E dos governos Com qualquer entidade Não é uma entidade Somente Com as comunidades Terapêuticas Que são As garantias De não violação De direitos humanos Os apontamentos Feitos Pelo relatório Da quarta Relatório Feito pelo CFP São alertas Fundamentais Fora Os casos específicos Que são Encaminhados Como casos De polícia Para qualquer Outra relação Que venha A se restabelecer Dentro dos estados Nós sabemos Que a diversidade De instituições É grande Mas nós também Sabemos Que a questão Da tortura E isso aí Vem de um entendimento Que o movimento Histórico Da luta Antimano E comial Conhece muito bem A partir dos hospitais Psiquiátricos Está intimamente Ligado Às perspectivas Da sala escura E sala iluminada O torturador A pessoa Que exerce Força Sobre o outro E tenta docilizar Como dizia o Foucault O corpo do outro Para obter alguma coisa Ou para punir Ele não é necessariamente Um carrasco Alguns nascem assim E vão ser isso Existem essas figuras também Sociopatas E tudo mais Mas sobretudo É a expressão Da falta de amarra De amarra Civilizatória De qualquer um Em algum espaço Em que não há ninguém Olhando Então assim Numa instituição De longa permanência Para idosos De repente Uma enfermeira Pode beliscar E bater E chegar a espancar Um velhinho Por sua raiva Assim acontece também Nos espaços Socioeducativos Assim acontece Nos presídios E assim vão acontecer Nos hospitais psiquiátricos E podem acontecer Em qualquer instituição De internação Então o que é Que faz com que as pessoas Não façam isso É o olhar da sociedade Sobre essas instituições Nesse sentido O pedido Reiterado E os movimentos Feitos pelo Ministério Da Saúde Nas portarias Feitas no ano passado São de gerar Transparência e visibilidade Do que acontece Dentro dessas instituições Isso Para além da discussão Sobre como deve ser O tratamento Deve garantir E busca garantir A não ocorrência De violações As pessoas sabem Que tem alguém observando Nós estamos criando Grupos de visitas Regulares Por exemplo Para conveniamento O Ministério da Saúde Visitará todas As comunidades Terapêuticas Pode ser um problema Muito sério Logístico Mas é um critério Fundamental Para saber Se haverá repasse De recursos Ou não Então Essas salvaguardas Entram Dentro de um contexto Em que a composição Política Do governo Tem necessitado Contemplar A expansão Acelerada Da sua rede De atenção Mas isso também É uma oportunidade Para que nós olhemos Para essas instituições Durante a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Eu lembro muito bem Que a discussão Sobre qual seria A posição da 4ª Conferência Sobre a relação Com as comunidades terapêuticas Que foi negada Não haveria Não se deseja O campo Se reunido ali Não desejava Essa relação Mas houve um debate Importante Que assim Ok As comunidades Existem E nós vamos Ficar Sem nenhuma Sem maiores Relações com elas Nós vamos continuar Fazendo as suas coisas Então Existe um lado Nesse Estreitamento Que permite Uma fiscalização E uma visibilidade Todas as ações Do Ministério da Saúde E do governo federal No tocante As comunidades terapêuticas Tem sido No sentido De torná-las Mais transparentes Isso em qualquer Uma das instituições De tratamento Também os hospitais Psiquiátricos Também os presídios Também as ILPIs E os 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 Institutos Do Sistema Socioeducativo Então A ideia é tornar A sala Iluminada Isso é Isso é o fundamental E o alerta Da sociedade civil Sobre as salas escuras Não só da sociedade civil Mas dos Órgãos competentes Deve guiar Qualquer construção De parceria Eu acho que Bom Está chegando Bastante pergunta E eu não sei Se a gente vai conseguir Contemplar todas Nas discussões Mas Eu acho que a gente Pode se comprometer E depois As perguntas Que estão direcionadas Passar para cada Representante Que está aqui na mesa Se for o caso Responde por e-mail Enfim A gente vê Um mecanismo De responder Uma informação Importante também Neldo Eu não sei Mas A questão Nós temos Uma burocracia Instituída no país E isso é bom Porque em alguns momentos Mostra avanço E respeito A democracia E outros em pé Por exemplo A questão do pacto federativo O Ministério da Saúde Ele não pode chegar No município E Atravessar Outros espaços De governo Nós Eu digo isso Como que é o nome Dela que fez A questão mesmo A Thais Festa Thais Porque Eu particularmente Como eu disse No começo Eu sou militante Da lutante manicomial No município No município de Sorocaba São Paulo Sorocaba hoje É o polo manicomial Do país Nós fizemos Uma pesquisa Junto A Universidade Federal De São Carlos Onde nós Identificamos Uma quantidade De mortes Absurdas Naquela região Por exemplo Pessoas de 30 anos Morrendo de infarto Uma quantidade De mortes Absurdas E são destinados Para lá Em torno De 40 milhões De reais Por ano E aí Quer dizer Nós estamos Investindo dinheiro Onde Num espaço Não é É isso Quer dizer Nós temos Um espaço Notório Claro De violação De direitos E esses espaços Ainda se permanecem Vivos Isso para nós Enquanto movimento É difícil Agora Fundamental Foi o que o Aldo Disse Eu acho que A frente As pessoas A população Que se organiza Ela cumpre o papel De dar luz Aquilo que ninguém olha Colocar lá Uma luz na escuridão Ou dar visibilidade Para os invisíveis E eu acho que A gente acaba Cumprindo um pouco Desse papel Passar aqui Uma pergunta Objetiva Para a Ingrid Da Sou eu Da Coutinho Da Silva Ela é psicóloga Do centro de referência E assistência social Trás Ela pergunta Gostaria de saber Da Ingrid Como se dá A intervenção Do departamento Quando não é Para uma internação Compulsória Então Consiste basicamente De visita domiciliar A gente vai identificar Como que funciona Qual a O nível de comprometimento Daquele assistido Nós vamos Buscar o acesso A rede Se não é Caso de internação Compulsória É caso de acesso De redução de danos Obviamente Então A gente vai fazer Essa busca Acompanha Essa pessoa Diariamente Até que a gente Consiga esse Acesso E porque a gente Entende que Tem N questões Envolvidas Muitas E na maioria E das vezes O discurso É Não quero Intervenção Nenhuma Não quero Tratamento Então O nosso A nossa intervenção Se baseia Na formação De vínculo Hoje Por exemplo Foi feita Outra visita Que a pessoa Ficou De um Eu achei Até engraçado A psicóloga Me contando Que ficou O rapaz De 17 anos Estava dentro Do quarto E o que Dividia O quarto Da sala Era uma cortina E ele falava Vai embora Eu não vou falar Nem um minuto Com você Eu te odeio E ela disse Que ficou falando Com ele Da sala Uma hora E dez minutos Então Esse discurso De eu não quero Eu não quero Tratamento Eu não quero você E que a família As vezes vê Com a única saída A intervenção Compulsória A gente entende Que há Outras Saídas E que não são Diante de um Trabalho De intervenção Multidisciplinar Não são impossíveis De forma alguma Então a gente faz Esse acompanhamento E temos tido Sucesso Na aceitação Dessas pessoas Em relação Ao tratamento Legal Aproveitar E já emendar Porque tem uma outra Para a Ingrid Aqui também Um problema importante Apontado pela Ingrid É o desconhecimento Da população Acerca da rede De atenção O que a defensoria Pública tem feito Para corrigir isso E quais as propostas Para divulgar a rede Primeiro A primeira coisa que nós Estamos fazendo Em relação A divulgação Da rede É conhecer a rede A defensoria Como um todo A gente tem buscado A gente fez um levantamento Minucioso Do que é a rede Em Brasília E até mesmo No Brasil Nós fizemos Uma reunião Recente Com o diretor Da saúde mental Doutor Augusto Aqui em Brasília Ele fez Uma Ele explicitou O que é a rede de saúde A SEDESC explicitou Para a defensoria pública O que é a rede social E aí a gente Começou a entender Os defensores públicos Os servidores Que atendem Muitas vezes São pessoas Que tem OAB Que faz o primeiro Atendimento Dessas pessoas E depois Repassam para os Defensores públicos E aí a gente tem Primeiro É organizar a casa A gente Acabou de construir Esse documento Fizemos Essas Conscientizações E estamos Querendo Agora Distribuir Esse documento Que já está Em fase Terminal E Para com Os nossos assistidos A gente faz Um trabalho De informação Muitas vezes Inúmeras vezes Esse assistido Chega Porque alguém Disse Nossa Vai lá Na defensoria pública Porque eles Resolvem Seu problema E aí A gente Descobre Que essa pessoa Não sabe E nunca Soube Que existe Um CAPS Que existe Um CRAS Um CREAS Um Adolescentro Então a gente Faz um trabalho Também de informação De acompanhamento De Olha Dizer Existe E aqui Ele pode Se recuperar Da melhor forma possível E aí você vê Às vezes Brilhinho nos olhos Porque é falta Às vezes De informação E aí Nós temos feito Quando a gente Por exemplo No CAPS Tem o CAPS De Santa Maria A gente tem Uma Uma Um público Muito grande Que chega Da Santa Maria Então a gente Faz um Tem feito agora Um diálogo Com o CAPS Que é De como Que pode ser Feita Essa divulgação Na própria Cidade Então a gente Tem pensado Nisso Em cada Nas regiões Administrativas De Brasília Onde existe Os equipamentos Muita gente Mora em Samabai E não sabe Que tem o CAPS Lá em Samabai Às vezes a gente Pega uma questão De transtorno mental E aí procura Defensoria E não sabe Que na própria Cidade existe Então a gente Faz um trabalho De informação E tenta dialogar Com os equipamentos Para que haja Essa divulgação Na própria Cidade Se eu puder Complementar Sobre essa Questão da rede Como dito O maior desafio Do governo federal É a expansão Da rede de atenção Psicossocial Sobre isso Nós temos aí Nesses próximos Quatro anos O maior orçamento Já colocado Para isso E o que oportuniza A consolidação De equipamentos E a construção De novos equipamentos Da rede pública Do SUS Então são Consultórios na rua Consultórios de rua Ambulatórios especiais Deitos em hospitais geral Que estão sendo habilitados De forma intensiva Junto aos estados E municípios Alguns estados Têm uma cobertura Muito ruim Isso tende a melhorar Bastante E isso coloca A própria discussão Sobre como vai ser A amplitude dos serviços Sempre 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 Mesma relação Com outros equipamentos Que normalmente Não estariam ligados Ao SUS Referenciados Ao centro de atenção Psicossocial Os CAPS Referenciados De forma transversal Para a alocação De vagas E indicação Do tratamento Isso Desrespeita também A questão da transparência E tudo mais Posso E complementando A gente Com esse diálogo Por exemplo O exemplo que eu dei Com a saúde mental A gente faz Um trabalho Também De Eu sempre gosto De colocar assim Um pressionar positivo Que a gente também Tenta Trazer Olha Diante dos nossos números Por exemplo Nós estávamos Bombardeando O sistema De saúde A Secretaria De saúde E a Gerência de saúde Mental Em Brasília Com ofícios Dizendo Olha Por que Então O nosso caminho A gente entendeu Que tem que ser outro E aí Como Tem que ser De intersetorial A gente tem que trabalhar Junto Então Olha A demanda é essa Como é que está sendo feito Porque a gente tem A gente tem Essa Essa característica De apontar Então nós fomos Buscar saber Qual é a perspectiva E a Gerência de saúde Mental De Brasília Nos deu o panorama E tem aí Um programa De Quinquenal De Uma perspectiva De Construção E Inserção De novos equipamentos Em Brasília A gente está aí Sonhando E acreditando Nessa realidade Tem uma Uma questão Aqui que Na verdade Um pedido Aldo Acho que se passou Por cima Da questão Mas Diz o seguinte Em um ano Que o governo federal Disponibiliza 4 bilhões Para enfrentamento Ao crack Como será realizada A fiscalização Do investimento Dessa verba Ou seja Como saber se realmente O dinheiro investido Será destinado Ao tratamento efetivo Dos dependentes Ou se eles Simplesmente serão Jogados Em cômodos E será atendido Por pessoas Que nem sequer Têm capacitação Para lidar com a saúde Você quer fazer Algum comentário Em cima disso Mas Sim Provocação Importante Porque Bom Os controles Dentro do próprio SUS São regulares E acontece na forma De auditorias Ou também Visitas em loco Fiscalização Com relação Aos novos serviços Assim como foi dito A relação Nas comunidades terapêuticas Serão feitas De forma aproximada Mesmo Com a ida Das próprias equipes Do governo federal Não necessariamente Somente do Ministério da Saúde Secretaria de Direitos Humanos Ministério da Justiça Para conhecimento Desses equipamentos Que se conveniam Agora Os equipamentos Que são criados Pelos estados E pelos municípios Também respondem Aos critérios As instâncias De fiscalização Da gestão Plena Desses locais Então Temos Programas De capacitação De supervisão Dos CAPES Da própria atuação Das equipes De saúde mental Que se expandem Para os próximos anos E a partir desse ano Começam a atuar De forma muito clara Então Desta maneira Nós estamos Induzindo Uma política Que segue Os princípios Do SUS As portarias E as determinações Do Conselho Nacional De Saúde E o Ministério da Saúde Então Seguindo Essa lógica Nós temos Outros canais Também Os canais De ouvidoria Que são Ligados A denúncia Nós somos Agora Sobretudo A garantia Da qualidade De serviço Ela é Como a gente Diz Tripartite A responsabilidade Total De todos Os entes Federados Mas Eu acho Que se deu o caso De Sorocaba Por exemplo Essa é uma preocupação Muito grande Do Ministério da Saúde E nós temos Buscado os meios De negociar Com o Estado A correta execução De uma política De saúde mental Que não implica Em termos Centros manicomiais Como temos até hoje Essa positura Que o Ministério da Saúde Buscará Então efetivar A partir De uma pactuação Renovada Então desde coisas macro A conveniamentos específicos Nós temos responsabilidade Quando se assina um convênio Ou se assina O repasse De um recurso Nós temos Garantias De contrapartida De prestação de contas Mas não só de contas Nós temos Como Dentro do Estado Induzirmos As visitas Para os nossos grupos Apoiadores Então Nós temos Supervisão Sobre a rede De atenção Psicossocial Nós sentimos isso E vivemos isso Fortalecer isso É um caminho Que responde A essa pergunta Essa preocupação Que é também Do Ministério da Saúde O que acontece De fato com o recurso Que tipo de tratamento é feito Eu acho que é trazer O Aldo Eu estou Apontando E quero apontar Muito bem claro O sistema único De saúde E esse repasse De 4 bilhões E a gente Precisa saber Quem são Essas comunidades Terapêuticas E de quem são Essas comunidades Terapêuticas Que estão recebendo Esse recurso Não Eu só quero Pontuar isso Até nessa fala Dos 4 bilhões Que estão sendo repassados Porque para nós Ontem Quando nós fomos Ontem No Senado E no Congresso De saber que tem Deputados Querendo processar O Conselho Federal De psicologia Por ter ido Em tal lugar Certo E feito Uma vistoria Quer dizer Não se pode mais Fazer vistoria Nesse país Pelo recurso Público Que se vem É isso Olha Que nós ouvimos E que nós ouvimos De vários deputados Quando nós fomos Apresentar A carta da frente A transparência Da frente A gente ficou Até meio Preocupado Da intransparência Das ações Que vão acontecer Eu só queria trazer Também Que para nós Enquanto movimento Foi o relaxamento Da Anvisa As comunidades Terapêuticas E que essa pergunta É muito bem clara Esses 4 bilhões Para onde vão E de que forma Vão ser fiscalizadas A Anvisa Ela relaxou E nós ficamos sabendo E nós cobramos Até uma ação Enérgica Do ministro Gilberto Carvalho Que é da Secretaria Geral da Presidência Que cobrasse até Do ministro Padilha Uma ação mais enérgica Porque assim O debate aqui Claro que você está Representando O Ministério da Saúde Na questão Dessas questões É fundamental Para nós E para nós Sabermos De fato O movimento Esses 4 bilhões Ele é só Embutido Nessas questões Ou é em todas As questões Das ações E quem são Eu acho que a vigilância E a transparência E a transparência Passa recursos Recursos da assistência A entidades E foi sim Pactuada Acertada Acertada E transparência Então acho que a gente E de que se não Isso não chega a O orçamento O orçamento Como deve ser Como deve ser A atenção Ou reafirmação Do estado Laico Por exemplo Longe de mim Defender como Vai ser Se deve-se fazer Um conveniamento Não deve-se fazer Um conveniamento Mas o importante É que caso aconteça Uma relação Com o governo federal Nós temos que garantir O estado laico Nós temos que garantir O acesso universal E isso está colocado Nas portarias Do Ministério da Saúde A necessidade De fiscalização De execução Correta Dessas portarias Cabe sim Ao Ministério da Saúde Cabe à Anvisa Cabe aos estados E os municípios E será feito Com atenção Agora é importante Esclarecer Que não existe 4 bilhões Porque a ordem Dos recursos É até maior Para os próximos Quatro anos Chega a 7 bilhões Destinar a comunidades Terapêuticas Isso é um valor Que não representa A política Que está sendo colocada Porque fica parecendo isso Que o Ministério da Saúde Agora Como atenção Psicossocial Vai ficar negociando Apenas com comunidades Terapêuticas Ao contrário Nós temos municípios Super Com atividades Reconhecidamente Antimanicomiais Como é o caso De São Bernardo Que vai fazer Conveniamento Com comunidades Terapêuticas Mas dentro Dos princípios Do Ministério da Saúde Que são princípios Que vão tornar Ou garantir O acesso universal O tratamento laico O tratamento Com equipe Multiprofissional E tudo mais Então é importante Esclarecer isso Para que nós tenhamos Uma discussão Dentro dos fatos E claro A reclamação De como Se se deveria Se não se deveria Acho que isso está Para o debate Da sociedade Deve acontecer Deve se aprofundar E vai ser trazido Como é trazido Por vocês Para dentro do governo Mas isso é importante Porque eu não estou aqui No papel de defender Uma posição Ou outra Sobre esse assunto Mas é importante Esclarecer Que a política Do Ministério da Saúde E a política Do governo federal Não é Uma política Para as comunidades terapêuticas Numericamente Agora a mensagem política É muito importante Eu acho que o processo É muito importante E aí nesses casos E acho que esse espaço Como todos os espaços Devem servir Para esclarecer Algo que o governo Talvez tenha feito Muito mal Que é o diálogo Na construção Das suas propostas Mas que Num movimento De vai e vem Nós temos que reconhecer Que nós temos que avançar E a compreensão Deve mudar Se nós temos Uma informação Que está equivocada Nós corrigimos a informação Agora tem coisas Que nós não podemos apagar Como é a mágoa Por exemplo Do movimento social No ano passado Não ter conseguido Colocar a sua questão Como deveria colocar Outros conseguiram A composição A composição política Do governo mudou Perceber isso Não foi fácil Para os movimentos sociais Esse ano As coisas vão se colocando De outra forma Então é importante Que a gente discuta isso Mas dentro dos fatos Que realmente colocam Agora A responsabilidade É do governo De comunicar bem Com as ações políticas E eu acho que talvez Nesse aspecto Nós não tenhamos feito A coisa de forma muito correta E fica transparecendo Ou fica parecendo Que agora o assunto É comunidades terapêuticas Não é Eu só queria colocar Mas é importante Não estou nem te respondendo Eu acho que é importante Não, mas eu acho Que tem que trazer isso Porque quem deu Esses 4 bilhões E trazido a data nacional Foi a presidenta Dilma No lançamento Do Brasil Do combate ao crack E já no outro dia Numa ação efetiva Eu não vou falar Entidade e tal Já repassou 2 milhões Uma comunidade terapêutica Recebeu já diretamente 2 milhões Numa ação direta No palácio Isso para nós Repercute numa ação Então que não está ligada Ao Ministério da Saúde Certo? Então a gente precisa saber De fato Onde está dividido Esses 4 bilhões Do combate ao crack E para onde vai Esses 4 bilhões É isso que nós Movimentos e sociedades Queremos saber Só isso É esse enfrentamento Que nós temos que fazer Sim ao governo E trazer de fato O governo O diálogo com a sociedade Sabe Isso você dizer Que o Ministério da Saúde Só vai ter tantos por cento E o restante Não é verdade? É enfrentar com polícia É botar outras ações Então nós precisamos de fato Saber dessa transparência Do combate ao crack Aonde vai E de que forma que vai É a transparência do governo Dizer que tem 4 bilhões Para isso Sem a transparência E no outro dia Repassar 2 bilhões Porque quando o relatório Foi lançado Foi até O pronunciamento Da presidenta Foi cortado na hora E jogou para o dia 11 Esse pronunciamento E nós estávamos aqui E ouvimos esse pronunciamento Da presidenta Porque o Conselho Federal de Psicologia Já lançou direto O relatório Então Abafou embaixo do governo E depois vem o governo Dando e dando outras questões Era só isso Que a gente tem que posicionar Enquanto frente Eu acho que é importante dizer aqui Você quer pontuar Mais uma coisa? Eu acho que o diálogo É esse mesmo Não é fácil entender Como são os movimentos políticos Eu acho que isso aqui É uma discussão sobre drogas Política Sobre movimentos sociais Sobre responsabilidade coletiva Diante de um problema E isso faz parte Da interação colocada aí No início da minha fala Sobre a conferência de alma alta Que é governo, sociedade A coletividade toda Então assim Quando o Anderson aponta A necessidade de transparência Nós temos que acatar isso Isso é de fato fundamental Isso está colocado nos preceitos Para repasse de recursos Nós estamos trabalhando E aí eu vou falar Em outra fala de governo É importante No sentido da transparência Agora o Brasil vai mudar As pessoas não sabem Mas dia 18 Acho que é dia 18 Ou dia 20 A lei de acesso à informação Vai estar valendo E você Você e qualquer pessoa Que esteja escutando Ou vendo esse debate Vai poder pedir informações específicas Sobre qualquer processo Dentro do governo Dentro do estado Municípios E o governo federal Então essas respostas Eu acho que vão acontecer De forma muito clara Agora Eu desconheço Esse conveniamento específico Que você trouxe As relações Elas são anteriores Não desconheço Por não conhecer esse processo Mas assim Também não estou duvidando Não dá palavra Eu quero saber quais são os fatos Que levaram a isso E tudo mais Mas mesmo Então eu acho que seria Só essa ponderação Concordo completamente Com a reafirmação E contínua reafirmação Da ideia do diálogo E da transparência Eu acho que isso é uma tônica Que vai se consolidando E tem que ser conquistada E tem que ser trazida Pelas pessoas E tem sido trazida Não é fácil De repente Nós termos aí Para os governos Se denunciarem Com relação A suas violações De direitos humanos Como no caso Dos presídios Nós estamos promovendo Um mecanismo Preventivo nacional Que vai entrar nesses lugares E fazer relatórios públicos Por exemplo Isso são demandas Na sociedade Que vem sendo incorporadas Mas essa dinâmica Essa dialética De retrocessos Avanços Avanços no aspecto Porque tem grupos Que acham que o avanço Está acontecendo de forma muito boa Outros que vão sempre achar Que não está acontecendo E a gente sempre quer mais Eu acho que Isso é o ponto Que eu queria colocar Concordando completamente Com a necessidade de transparência Mas já colocando Que esses espaços Estão amplamente divulgados também E cabe também A sociedade fiscalizar Mas sobretudo o governo De dar a tônica De como vai ser O repasse de qualquer recurso A gente está chegando Na realidade Faltam 15 minutos Imagino eu Porque a hora que me entregaram o papel Falta acho que até um pouco menos Agora né 10 minutos 15 minutos Para a gente encerrar Eu acho que Sem sombra de dúvidas Está sendo um debate Muito produtivo Eu acho que É um tema que desperta Enfim Várias leituras Várias interpretações Mexe com o sentimento Para fazer o debate Porque Estar na pele Das famílias Dos usuários Dos movimentos Dos profissionais Dos trabalhadores Eu acho que cada um Através da sua perspectiva Enfim Tem contribuição a dar E eu queria pontuar Eu vou sugerir Como eu já tinha dito anteriormente Nós não vamos conseguir Responder aqui Todas as questões Tem algumas questões Que são até objetivas Objetivas no seguinte sentido De ordem prática Tem uma pessoa Aqui de Brasília Que está perguntando Por exemplo Quais são os serviços Que existem em Brasília De acesso Que ela está precisando Com uma certa urgência Para os tratamentos Eu acho que isso A gente não vai conseguir Relacionar agora Mas talvez Se ela pudesse Jeanne Jeanne Louse Não sei se pronunciei Exatamente Mas Jeanne Se você pudesse mandar Um e-mail A gente tenta Depois levantar Essas informações A gente encaminha Por e-mail A gente passa Eu tenho E encaminho para ela Eu tenho levantado tudo E a gente pode encaminhar Facilmente Tanto o Aldo Quanto a Ingrid Se disponibilizaram Em passar Essa informação Para vocês Tem Deixa eu olhar aqui Porque agora Até eu fiquei Um pouco Meio perdido Aqui Nas questões Que são muitas Tem outras questões Também Que por exemplo Questionam a nossa posição Nosso entendimento Sobre a legalização Das drogas Por exemplo Da maconha Qual seria Essa posição Eu não Imagino eu aqui Eu acho que Eu e o Anderson A gente cumpre esse papel De representar o movimento E o Anderson O Aldo Representa o Ministério da Saúde E a Ingrid A Defensoria Pública Por se tratar De instituição Óbvio Imagino eu Me corrijam Se eu estiver errado Fica muito complicado E delicado Se posicionarem Se é a favor Ou contra Porque eu acho Que o debate Nem tem que passar Por aí também Mas eu queria dizer Para a pessoa Que fez essa pergunta Dizer que Na composição Das entidades Da Frente Nacional Tem grupos Que fazem o debate Do proibicionismo Tem grupos E entidades Que fazem esse debate Da legalização Da maconha Da legalização De outras drogas Ou de uma revisão Melhor dizendo Porque se não polariza demais Você é contra Ou a favor Eu acho que o debate Ele se amplia Na medida que você pega De forma histórica As questões Então eu só estou apontando Que foram algumas questões Que chegaram E aí estão chegando Ainda mais questões Faltam 12 minutos Você queria falar Alguma coisa Enquanto eu leio Rapidinho Essas questões Sobre como se posicionar Pessoalmente Sobre a questão Da legalização De drogas Não existe Uma posição A favor disso Por parte Do governo brasileiro Contudo O governo brasileiro Participa De diversos fóruns Que discutem isso O próprio Conselho Nacional De Política Sobre drogas O Conad Ele tem Na sua pauta Trazida pela sociedade civil Porque ele é governo Em sociedade civil A discussão Sobre o uso medicinal Da maconha Se isso vai ser levado Como uma posição Do Conselho Para apreciação Dos deputados É uma questão Para apreciação Do Congresso É uma questão Para apreciação Do Executivo É outra questão Existem fóruns Internacionais Que o Ministério das Relações Exteriores Ministério da Saúde Participam Que discutem amplamente Essa discussão Essa questão Da legalização A descriminalização Do uso Das drogas Nós tivemos posições Importantes De avanço Com relação A descriminalização Do uso Com a lei de 2006 Que inclusive Gera outros problemas Porque ela também Joga para o judiciário Uma interpretação Muito difusa Sobre quantidades Tudo mais Isso está sendo discutido Dentro do governo federal Qual é o pensamento Sobre isso Recentemente Por exemplo O Ministério da Saúde E no caso Eu estive junto Dessa ação Junto com o Ministério Da Justiça E a própria Casa Civil Nos posicionamos Contrários ao projeto 111 de 2010 Do senador Bom, esse projeto Até não está andando muito Mas nós tivemos intervenção E posicionamento Contrário A esse projeto Do senador De Morte Naquele momento Que pretendia Recriminalizar Com pena de prisão Os usuários Isso foi um barramento Porque nós entendemos Que isso é um não avanço Então, sim Se nós não estamos colocando A proposta Dessa forma Não é possível ainda Porque a gente tem que entender Que a política É feita de todos O segmento do Congresso Representa isso O governo federal Representa isso E tem que dialogar Com toda a sociedade Se isso não é uma proposta Muito clara Alguns princípios Estão sendo discutidos Isso é importante Para que nós consigamos Avançar em alguma coisa Bom, como a minha fala É prática Não quero discutir aqui Meu posicionamento Mas isso deságua Lá na defensoria Como inúmeros casos Que nós temos De adolescentes Que tem inúmeras reinserções Eles são apreendidos Por uso Várias vezes E há um certo período Até que ele seja vinculado Na medida sócio-educativa E a maioria dos casos Que nós recebemos É que nós conversamos Com esses adolescentes É que tem que ser liberada A maconha E aí a gente trabalha Basicamente com essas pessoas Não essa questão De libera ou não libera Quais são os malefícios E os benefícios Que o uso Está trazendo Para essa pessoa O que que De fato Nessa família A droga Tem afetado E a gente tem que Eu tenho uma visão Em relação a isso Que a questão É educacional É de educação Nós precisamos Tratar disso De uma forma Mais ampla No âmbito educacional Porque Isso está Disseminando Entre os jovens Vamos liberar E aí Isso traz Um malefício Para eles Porque eles estão Sendo apreendidos Eles estão Tendo um Um ônus Em relação a isso Então a gente tem que Se preocupar nesse aspecto E não são Não é um nem dois Nós temos vários Na defensoria pública Então quando Essa pergunta A discussão Tem que ser Amplificada realmente Eu só estou Preocupado um pouco Com o tempo Porque nós temos aí Em torno de sete minutos Para acabar Mas Eu gostaria Na realidade De partir Para o encerramento Eu tenho alguns avisos Para passar De alguns eventos E só Responder o último Questionamento Porque Às vezes Eu acho que é importante Fazer esse comentário Marcelo Pereira de Moura Em que lugar Ficam os conselhos De política sobre drogas Nesse debate Do conselho de psicologia Uma vez que o Comade É o responsável Pela criação Da política sobre drogas De cada município Só dizer Marcelo Que Como apresentado No início Pelo Anderson Esse debate É um debate Proposto pela Frente Nacional De drogas e direitos humanos Obviamente Que são 46 entidades Que compõem Essa grande frente nacional Dentre elas Nós temos Anderson e eu Aqui no caso Representamos Esse montante De entidades E esse montante De segmentos Mas só para te dizer E para lembrar O Aldo Zayden Ele é membro Do Conselho Nacional De Política Sobre drogas É difícil Poderia ter um usuário Aqui também para falar Poderiam ter Outros agentes Para fazer esse debate Mas Devido a limitação Enfim A correria Às vezes A gente acaba Não contemplando Mas assim Nós representamos Um grupo De entidades Que cada um Está no comad Do seu município Está no conselho estadual De cada estado E está no enfrentamento Mas bem lembrado A sua A sua questão aí Eu queria partir Para o Prus Finalmente Eu vou Passar algumas informações De algumas agendas Que eu acho importante Depois eu passo Para Enfim Para uma despedida De cada um Já antecipadamente Agradecendo Mas alguns avisos Que eu Aqui do conselho Primeiro Registrar aqui O agradecimento Da frente nacional De drogas E direitos humanos Para o conselho federal De psicologia Por ter Enfim Criado essa possibilidade De a gente Fazer esse debate E usar A estrutura do conselho federal Então Isso para nós Enquanto movimento social É muito importante O conselho De forma ímpar Tem contribuído E contribui Para além das discussões Mas enfim Nos acolhendo E promovendo Esse debate Queria avisar Que assim A psicologia Está promovendo A segunda amostra Nacional De práticas Em psicologia Que será um grande Um grande espaço De intercâmbio Sobre as práticas Que estão sendo construídas E validadas Todos os dias Pelos psicólogos E psicólogos De todo o Brasil A segunda amostra Ela vai acontecer De 20 a 22 de setembro De 2012 No Iambi Em São Paulo Para quem tiver interesse E quiser maiores informações Entra no site Mostra.cfp.org.br Avisar também Que a revista Psicologia Ciência e profissão Lançará um número especial Em 2012 Sobre o tema psicologia 50 anos de profissão No Brasil Profissionais e pesquisadores Da área da psicologia Podem submeter artigos Sobre o tema Até 18 de maio De 2012 Maiores informações No site Cfp.org.br Deixa eu ver Se eu não estou esquecendo De nada De nenhuma Informação adicional E Enfim Bom, dizer Primeiro Bom, deixa eu passar Pode começar daqui, Anderson? Só dar uma despedida Para o pessoal Que o tempo Já está se esgotando Ok Eu quero só Dizer Que a Frente Nacional de Drogas E Direitos Humanos Pela Cidadania Dignidade De Direitos Humanos Na Política Sobre Drogas Sobre Drogas Sobre Drogas Proibicionista De Drogas Artifício Para a Criminalização Da Pobreza Eu quero agradecer Consiga prosseguir Nessa mesma linha Também De Direitos O tempo O tempo que ainda Precisa ser conquistado Isso é feito A partir de diálogo A partir de luta E nós Nesse processo civilizatório Buscamos então Atingir O cumprimento Das leis Que são A expressão máxima Do desejo Da coletividade Então Trazer os tempos Para a discussão Não esquecer Os tempos Que não são ainda Da garantia de direitos Não é produtivo Nós temos que trazer Para a discussão Todos esses momentos Para que nós cheguemos A um nivelamento Cidadão de fato Bom Eu gostaria de agradecer A todos e a todas Agradecer Todo mundo Que participou Online Desse debate Eu acho que foi Muito produtivo Eu queria encerrar Dizendo uma frase Da Rosa Luxemburgo Que eu acho que faz Sentido para o debate Que a gente está fazendo aqui Ela diz o seguinte Ela diz que Quem não se movimenta Não sente as correntes Que os prendem Então a gente Na medida que começa A se movimentar A gente vê retaliação Vê resistência Mas esse movimento Ele tem que ser Ele tem que ser contínuo E eu acho que esse papel A gente está cumprindo Obrigado E até uma próxima